Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez vamos começar aqui o nosso modo carreira treinador no FIFA 19. Eu sei que tem o antigo lá, mas eu acabei perdendo o save e eu queria começar em uma liga que tivesse placar e tudo mais, que ficasse mais legal de assistir. Então, eu fiz uma votação aqui no canal, se você não participou do canal aqui teve uma votação, foi votado. E o time mais votado foi o Borussia Dortmund, então vamos começar aqui no Borussia Dortmund. Esta aqui é uma época que o Borussia não estava tão em alta assim, ainda assim era um time muito bom na Alemanha, mas vocês sabem o que a gente vai ter que fazer, vai ter que desbancar o Bayern de Munique. Então é isso daí, vamos aqui selecionar a Borussia, eu vou criar aqui o meu treinador e eu já volto. Bom rapaziada, estas aqui são as configurações que eu vou usar, eu jogo na dificuldade do Internacional, é bem difícil mesmo, mas o FIFA eu sou muito melhor do que no PES. Quem é mais antigo aqui do canal lembra que eu joguei na mesma dificuldade com o time do Queen's Park Range, que é um time bem pior do que o Borussia Dortmund. A duração vai ficar 6 minutos, é uma duração boa né, se ficar muito curto, as partidas que não é o caso né, aí eu diminuo né, eu aumento né, no caso. É isso aí, vamos usar a moeda Euros, e é isso aí. Tá aí, Vieira, contratado pelo Borussia Dortmund, promete linha dura no Borussia, é isso aí, vamos botar esses caras pra treinar. Bom rapaziada, convite de pré-temporada, eu não vou fazer tá, não vou fazer, vou na raça mesmo, conhecer o elenco a partir dos primeiros jogos mesmo, não vou fazer pré-temporada, até porque é o Borussia Dortmund, é um time muito grande, e a gente nem precisa de tanto dinheiro assim. Bom rapaziada, este aqui é o nosso time, este é o nosso elenco, eu não gosto desta formação, porém, eu vou testar ela pra ver se ela dá certo sim, tá. Eu já testei o time, com essa formação aqui, jogando no offline, vídeo de teste, e realmente foi surpreendente, o time é muito bom tá, o time é muito bom, eu gostei bastante. Vamos utilizar esta formação por enquanto, é basicamente isso, aqui na reserva não tem muito o que alterar, são alguns jogadores bons aqui, ó, este daqui, Sarrinho, eu vou deixar ele na reserva. Olha o Sancho aqui, ó, só que tem 72 de geral só. É basicamente isso, o Weigl também é muito bom, o moleque aqui é muito bom mesmo. É basicamente esse, este é o time que eu vou testar, se esta formação der certo, se o time estiver jogando bem, eu continuo nela, mas eu não gosto desta formação, tá. Eu gosto sempre de jogar com A4-3-3, né, basicamente, mas aqui a gente vai ter que modificar muitas e muitas peças. Mas vamos testar esta formação aqui primeiro, temos bastante jovens aqui, por enquanto eu não vou gastar muito dinheiro, não vou contratar muito, eu quero testar o time, eu quero ver como que o time se comporta. É isso aí. E já vamos para o nosso primeiro jogo. Vamos enfrentar o Leipzig em casa internacional, 6 minutos, o time é aquele mesmo que eu mostrei para vocês, é isso aí, bora para cima dele. E vamos chegando para o jogo, no Signal Iduna Park, vamos para cima deles, Borussia Dortmund, o mosaico está lindo demais, está lindo demais, a torcida vem em peso. Borussia contra Leipzig, para cima deles, vamos para cima deles, começa o jogo, e vem chegando, vem chegando o Borussia Dortmund, pisteca ali o cruzamento, que defesa do goleiro, que defesaças do guarda-redes, amigo. Olha só, que linda bola, linda bola, linda bola, vai ganhar, vai ganhar na corrida, o Lissite, o Lissite, vai bater para o gol, defendeu o goleiro, é pênalti. Penalidade máxima. O Lissite, bateu para o Borussia Dortmund, agora lascou, rapaziada, só porque eu não tenho analógico, então seja o que Deus quiser. Vambora, vem Marco Rois, defendeu o goleiro. Eu não tenho analógico, rapaziada, mas bati bem, hein. Nossa Senhora, nossa Senhora, defendeu demais, nossa, defendeu, ele pegou lá no cantinho, a bola ia lá no cantinho, só que foi fraca, né. Ah, é uma pênalti, quando é pênalti é duro, eu não tenho, não jogo no controle, né, rapaziada. Falei, eu jogo no teclado, consegui um controle, agora é a vez do Leipzig, agora é a vez do Leipzig, vem chegando, vem chegando o Leipzig, tem que tomar cuidado, eles são perigosos, defendeu o goleiro. E é insano, é insano a produção do Borussia Dortmund, e vem para cima o Borussia Dortmund, olha só, que linda bola, o Felipe está na cara do gol, bateu. Gol, é do Borussia Dortmund, o Felipe, numa linda jogada, bem trabalhada, ficou na cara do gol, bateu no cantinho, sem chances para o guarda-redes. Felipe é o nome dele. Maximilian Felipe, a nova promessa do futebol alemão. O Borussia joga demais, essa é a verdade, e agora é a hora, olha o contra-ataque do Borussia Dortmund. Vira o jogo, vira o jogo, que bolão, que bolão, Pulisic, está na cara do gol, fuzilou, e o goleirão encaixou. Vem chegando o Borussia Dortmund, no toque de bola, sensacional, dialou, está na cara do gol, perdeu. Zagueiro, estava impedido, mas é zagueiro, né? É zagueirão, olha o gol que ele perdeu, cara, zagueiro. Ai, meu Deus do céu, olha só, que linda roubada de bola, Marco Rois, acerta o passe, está na cara do gol, para fora. Ah, no lindo passe, Pulisic pegou e mandou para fora. Fim do primeiro tempo. 1x0, Borussia Dortmund. Jogamos demais, o time é muito bom, é uma molecada muito boa mesmo, jovem, corre muito, disputa, talentosa. O futuro desse time é um absurdo. Como vocês podem ver, foi sete finalizações a uma do Leipzig. Sete a uma. Começa o segundo tempo. Leipzig, Borussia Dortmund, vamos para cima deles, vamos matar o jogo, tem que matar o jogo. Olha só, Juliano, olha só que linda bola, Maximiliano Philippe está na cara do gol, vai bater para o gol para fora. Para fora. Eu esperei até o último segundo, tirou demais o goleiro. Não podia ter perdido esse gol. Não podia ter perdido esse gol, estamos perdendo muito gol, hein. E vem chegando o Leipzig, desarmado na hora. Vem chegando o Leipzig, defesa do goleiro. Meu amigo, que jogada, hein. Olha. Um pouquinho para o lado era gol. Bom, rapaziada, vou fazer essas três alterações aqui. Vou colocar o Wolf no lugar do Rojo que está com o amarelo. O Dahoud vai entrar. E o Dela Ney vai também no lugar do Weigl. É isso aí. Essas vão ser as substituições. Vem chegando o Leipzig, defesa do goleiro. Segura. Só segurar. É só segurar e vamos garantir a primeira vitória. Afasta daí. Tira daí. Segura. Segura o jogo. Agora é hora de segurar o jogo. Olha os últimos minutos. Pode ser os últimos ataques do jogo. Olha só. Segura. Segura. Segura o jogo. E olha o contra-ataque do Borussia Dortmund. Wolf. Wolf. Vem chegando. Wolf. Que isso, professor? E vai acabar o jogo. Fim de jogo. 1x0, Borussia Dortmund. Rapaziada, esse 1x0. Olha, era para ter sido um 5. O que a gente perdeu de gol? O que o goleiro dos caras defendeu? Perdemos o pênalti e foi 1x0. Gostei demais do time. Não vou mudar a formação. Não vou mudar time. Não vou mudar nada. O time foi muito bem mesmo. Eu estou impressionado. Como vocês podem ver, olha aqui as estatísticas finais. São 10 finalizações, 6 certas. Contra 7 finalizações do Leipzig. E o Leipzig acertou 4 vezes o gol. O time foi sensacional. Bom, rapaziada. O que eu vi é que a gente precisa comprar um atacante reserva, tá? Não temos atacantes bons reservas para o Felipe. Ele é um bom atacante. Um excelente atacante. A gente precisa comprar um reserva para ele. Porque a gente não tem, ó. Não tem um atacante. O único atacante que a gente tem tem 56 de geral. Ele não vai entrar nem a pau. Tem a mínima condição de colocar ele para entrar. Então, eu vou atrás de um atacante reserva. Bom, rapaziada. Vou mostrar para vocês aqui. A gente foi atrás de algum centroavante. E eu lembrei dele. Não vai ser reserva, é óbvio. Mas contratamos Gabriel Jesus para o Borussia Dortmund. Foi muito cara a transferência dele. Foi 68 milhões. O Felipe vai para o banco, né? Porque o Gabriel é mais jovem do que ele. Mas o Felipe pode jogar também de meia. Meia direita. Mas ele vai para o banco, né? O negócio dele aqui vai ser centroavante mesmo. E finalmente temos um centroavante aqui que é matador. Jovem, 83 de geral. O Gabriel Jesus evolui muito nesse FIFA. Mas é isso aí. Resolvi trazer ele aqui para o time. Vamos ver se ele vai render, né? E vamos para o jogo contra o Hanover 96 Internacional. 6 minutos. A estreia de Gabriel Jesus pelo Borussia Dortmund. Bora para o jogo. E vamos chegando para o jogo. Borussia Dortmund e Hanover Perabum desliga. Sanderson Park lotado. Lotado. O estádio do Hanover 96. Que lindo mosaico da torcida do Hanover. Mas vamos para cima deles. Primeiro jogo fora de casa. Estreia do Gabriel Jesus. Está aí atacante de 21 anos. Brasileiro. Chegou por 68 milhões de euros. Foi bem caro. Mas eu decidi pagar. Tem 21 anos só. É uma grande promessa do futebol. Pelo menos nesse FIFA, né? Todo mundo sabe que na vida real o Gabriel Jesus não deu tão certo assim. Deu certo. Está fazendo bastante gol. Mas pela seleção e pelo menos Terceit ele não foi o jogador que todo mundo achou que ele ia ser. Mas é isso aí. Vamos para cima deles. Vamos do ótimo. Começa o jogo. Borussia Dortmund contra Hanover 96. Vamos para cima. Vamos para cima. Vemos de vitória. Nosso time jogou demais. Temos uma estreia de um grande atacante. Isso aí. Para cima. Para cima. Vem chegando. Borussia Dortmund. Jogo para Gabriel Jesus na primeira bola. Gol. Gabriel Jesus é do Dortmund. Na primeira bola. Ele puzilou. Sem chances para o goleiro. O nosso centroavante. O nosso camisa 9. Gabriel Jesus. Já faz gol logo na sua estreia. Está aí. Gabriel Jesus. É isso aí. Que lindo gol. Linda bola. Olha só que linda bola para a Pulistete. Mandou para fora. E vem chegando o Hanover. Vem chegando o Hanover. Dando pressão. O Hanover vem na pressão. Olha só. Para fora. Para fora. Bateu bem. Bem longe do goleiro. Mas eles estão chegando. Eles são perigosos. Tem que tomar cuidado. Não existe mais bobo no futebol. Olha só. Que bolão. Que bolão. Marco Reus. Vem chegando o Marco Reus. Cortou. Bateu para dentro. Travado. Vem tocando bola. Vem tocando bola. Vamos tocar bola. Olha só. Que bolão. Que jogada para fora. Gabriel Jesus fuzilou. Nossa. A bola passou muito perto. E vem chegando. Olha o bolão. Que bolão. Defendeu o goleiro. E a bola vem sobrando. Vem sobrando. Vem sobrando. Marco Reus. Para o Finto. Deixou o zagueirão na saudade. Bateu para o gol. Que defesa do goleiro. E joga demais também. Joga muita bola. Marco Reus. Olha. Fuzilamos no cantinho. O goleirão foi bem demais. E olha o cruzamento. É para Vítio. Para fora. Eu achei que era gol. E fim do primeiro tempo. Está aí. Gol de Gabriel Jesus na estreia. O investimento vai valer. Certeza. Joga demais. Está aí. Foi um massacre o primeiro tempo. Foi sete finalizações contra duas. Foi três só no gol. Mas estamos massacrando o Runover. Nossa. Eles não estão tendo nem chance direito. Mais ou menos. Pouquíssimas chances que eles tiveram. O time está jogando muito bem. Começa o segundo tempo. Runover 96 e Borussia Dortmund pela Bundesliga. Olha só. Que bolão. Que bolão. Vem chegando o Runover. Mandou lá longe. Olha só que linda bola. Olha só que lindo passe. Marco Reus tirou o goleiro. Vem sobrando. Olha só. Olha só. O Runover vem chegando. O Runover vem chegando. Isolou. Olha só. Rebatida para dentro da área. Não. Travestão. Afasta minha zaga. Tira daí para fora. Meu Deus do céu. Brincamos demais. A bola bateu no travessão. Quase. Quase. Levamos o gol. E vem chegando o Runover. Agora é a pressão do Runover. Agora é a pressão do Runover. Não estamos conseguindo criar. Olha o cruzamento. Sai, goleirão. Meu Deus do céu. O goleiro rebateu. A bola vem sobrando. Que defesa do goleiro. Pressão total do Runover. É a pressão total do Runover agora. Olha o cruzamento. Afasta a zaga. Vem puxando. Vem puxando. Vambora. 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 Ganhou no corpo. Ganhou no corpo. E vem chegando o Runover. Gol do Runover. 96. Uma jogada nas costas da nossa marcação. É. Eu estava na cara, né? Uma hora ou outra isso ia acontecer. O time já meio que cansou. Jogou muito. Mas. Por mais que tenha sido empate. O resultado não é ruim. O time está jogando muito bem. Muito bem mesmo. Estamos criando muita. Mas muita oportunidade. O time está jogando muito bem mesmo. Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos tentar desempatar. Fim de jogo. 1x1. Um resultado que o placar não diz como o jogo foi. Está aí. Saímos cabisbaixo. Bravo. Na estreia de Gabriel Jesus. Foi um jogaço. E olha isso. 11 finalizações para cada lado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que jogão. Bom rapaziada. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Já deixa aí o seu like. Se inscreva aqui no canal. Que é muito importante. E ative o sininho. É isso aí rapaziada. Valeu. Falou. Tchau, tchau.